Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Flarry Act. Então deixe seu like e se inscreva aqui no nosso canal se você é novo e compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Alce Lene Brito, fala Alce. O rubro negro vive a expectativa para mais um desafio, agora pela Copa do Brasil. O técnico Jorge Sampaoli terá a missão de comandar o time para tentar reverter o placar no Maracanã. A torcida terá novamente um papel importante para empurrar o Fla para uma virada. Para ficar com a vaga, o rubro negro terá que vencer por três gols de diferença ou devolver o placar de 2 a 0 para levar a decisão para os pênaltis. Mesmo em desvantagem, o Fla conta com um bom retrospecto para conseguir sair com a classificação na quarta-feira. A mais recente foi na mesma competição no ano passado. Pelas oitavas de final, o time da Gávea havia perdido o primeiro jogo por 2 a 1 para o Atlético Mineiro no Mineirão. Já no Maracanã e com o apoio dos rubro-negros, o Flamengo venceu por 2 a 0 e ficou com a vaga para as quartas de final. O time já começou a se preparar para o duelo. Davi Luiz, que foi desfalque no domingo, fez parte do trabalho em campo. O jogador ainda é dúvida para a partida de amanhã. Quem deve continuar fora é Bruno Henrique. Ele teve uma tendinite e é desfalque para o jogo. O Fla ainda tem mais um treino para definir os jogadores que irão enfrentar o Maringá e lutar para conseguir a classificação do time. Muito bem, barulho de drone. Por favor, Venei Casagrande, você já tem a provável escalação desse Flamengo contra o Maringá? Então, pelo que o Jorge Sampaoli esboçou na atividade dessa terça-feira, ele vai utilizar o mesmo time que ele utilizou na estreia dele pelo Flamengo, contra o Nublense, na última quarta-feira. Com o retorno do Davi Luiz, voltando aí o time, porque ele foi ausência no último jogo, ele vai utilizar três zagueiros pelo treinamento. Aí ele utiliza o Fabrício Bruno, Davi Luiz e Léo Pereira. Ele volta com o Marinho atuando ali como ala, Ayrton Lucas na ala esquerda. E o restante é o mesmo time que atuou contra o Nublense, com o Pedro e o Gabigol sendo mantidos no ataque do Flamengo. Quem tinha aquela dúvida se os dois iam jogar juntos? Querendo ou não, o Sampaoli está indo para o terceiro jogo pelo Flamengo, e o terceiro jogo com o Pedro e o Gabigol no ataque. Ô, Lucas Pedrosa, qual foi a diferença do time contra o Nublense e do time contra o Internacional? Praticamente foi um time bem diferente, né? Antes de o Pedrosa falar, só explicar por que ele utilizou dois zagueiros na última partida. Porque ele não tinha o Davi Luiz. E ele entende que hoje, sem o Davi Luiz, nenhum outro zagueiro consegue fazer a função de zagueiro central com três zagueiros. Então, por isso, ele utilizou dois zagueiros. Perdão, Pedrosa. O Rodrigo Caio conseguiria fazer essa posição, mas eu não sei qual é a condição, de fato, física dele 100%. A gente sabe que qualidade para isso ele tem. A diferença é que, no jogo contra o Nublense, o Flamengo utilizou o Marinho e o Ayrton Lucas espetados na ponta, como gosta de jogar o Jorge Sampaoli. O Marinho é um cara muito mais ofensivo e que tem pouquíssimo poder de marcação. O Flamengo foi enfrentar o Inter no Beira-Rio. Então, obviamente, você vai mudar a sua característica para você também segurar o ímpeto do Beira-Rio. E aí ele botou o Wesley, que é um lateral e que tem funções defensivas melhores do que a do Marinho. Além, é claro, de ter jogado com dois zagueiros. Só que eu já falei isso aqui. É muito comum você ver uma saída de três acontecendo, mesmo quando você não tem três zagueiros. E quem fazia essa função era o Thiago Maia, que retornava para fazer essa saída de três junto com os outros dois zagueiros do Flamengo. Então, assim, é aquilo que a gente sempre fala. Com bola é uma coisa, sem bola é outra coisa. E o Flamengo vai voltar a jogar como jogou quando o Nublense? Por quê? Porque precisa do resultado, porque vai jogar dentro de casa, precisando fazer três gols para poder se classificar. Então, ele espeta o Marinho, coloca três zagueiros, mas já falei isso aqui mil vezes também. Não é porque tem três zagueiros que o time é defensivo, muito pelo contrário. Fabrício Bruno pode reparar, você vai lembrar de mim. Fabrício Bruno joga muitas vezes como lateral direito para acionar o Marinho e também construir pelo meio. Inclusive, a gente vê o Ayrton, um cara super... eu acho que hoje é o jogador mais potente do Flamengo. Não sei se vocês conformam comigo. Sim. A gente vê o Ayrton, independentemente do esquema tático, ele volta como um lateral esquerdo. Muito bem. Defensivamente falando, né? Porque o lateral, ele tem que ser muito bem ofensivo, muito bem defensivo. O Marinho, não. O Marinho, ele já é um ponto aberto pela direita e ele não se comporta como um lateral direito defensivamente. E aí, o Fabrício fecha e até o desenho defensivo dos zagueiros, dos três, para proteger aquela região do Marinho, que ele não se comporta como um lateral. Então, assim, essa escolha com três colocando o Marinho ali espetado, é muito mais... Você entrega muita ofensividade porque você deixa o Marinho assim, ó... O cara, vai que é tua. Vai, seja vertical, vai em busca do gol porque aqui atrás a gente está te defendendo. Até porque o Fabrício Bruno, ele fez muitas vezes essa função no Red Bull Bragantino, o antigo clube dele. Ele jogou muitas vezes de lateral mesmo, assim. Não era uma improvisação, não. Ele atuava como lateral. Ele é um cara muito inteligente, né? Ele é um cara muito inteligente que sabe da conta do recado quando botam ele nessa função. A minha, aí é uma opinião minha, tá? Eu não escalaria o Marinho. Eu acho que essa teimosia do São Paulo e do Marinho não vai dar certo. Eu acho que hoje você não utilizar o Matheus França, na minha opinião, é um absurdo. Porque é um jogador que só cresce de produção, inclusive quando entra no segundo tempo, ele dá a conta do recado. Eu colocaria... A única mudança que eu faria nesse time seria colocar o Matheus França na vaga do Marinho. É porque o Matheus França é reserva do Gabigol, não é reserva do Marinho. Será que não é porque, praticamente, ele não pensa de igual a um dos dois? Eu acho que o Matheus França tem que entrar, gente. É porque, assim, se a gente parar pra analisar, é momento. Futebol é momento. E o momento do Matheus França é o momento que você tem que utilizar. Inclusive, futuramente, se o Flamengo quiser fazer dinheiro, caixa, qual é o próximo jogador que todo mundo fala e quer a próxima venda melhorar? O próprio Matheus França. E o Gabigol, a gente tá vendo nas partidas, não justifica a permanência dele no time titular. Então, beleza. Quer tirar alguém? Que tire o Gabigol ou tire o Marinho. Mas tem que colocar o Matheus França. Tem que pôr o Matheus França. É isso. Só que aí você joga da forma que o São Paulo não gosta de jogar. Porque o Matheus França sabe fazer isso, ele sabe fazer isso. Mas não é a característica dele ser um ponta. Tipo, jogar no um contra um como o Marinho faz. Eu não tô nem defendendo a não-escalação do Matheus França, tá? Eu acho que o Matheus França tem potencial mesmo pra ser titular do Flamengo. E já falei aqui na vaga de quem. Mas assim, entre o Marinho e o Matheus França, nesse duelo, eu entendo que o São Paulo escolheu o Marinho. Por quê? Porque ele trabalha no jogo posicional pra que o Marinho fique no um contra um e consiga ser agudo. Ou pelo meio, ou pela ponta. O Matheus França tem capacidade pra fazer isso? Tem. Mas é a melhor característica dele? Não. Não há troca de funções durante a partida no jogo do São Paulo. Sim. É isso. Durante a partida até tem. Só que o Matheus França não vai jogar de ponta direita colado na lateral. Não é a característica dele. Ele joga mais costurando por dentro. Essa é a boa característica do Matheus França, porque ele tem um arranque, ele tem uma habilidade muito grande. Então, pra mim, o Matheus França é a reserva do Gabigol. O Matheus França é a reserva, por exemplo, de um Gerson, que eventualmente joga de meia. E aí, talvez, se o Gerson voltar pra segundo volante, você pode botar o Matheus França. O Everton Ribeiro entra, sim, em algumas oportunidades também. Então, o Flamengo tem um leque de opções. Mas nessa posição, na direita, quem são os titulares dos reservas hoje? O Marinho e o Wesley. Agora dá pra entender porque o Flamengo está em busca de um extremo direito. É isso, é isso. É por isso. Desde o começo da temporada. Não era porque o Vitor Pereira estava pedindo. Tudo bem, ele queria. O Vitor Pereira queria. Mas, independentemente do Vitor Pereira ou não, chegou o São Paulo, o Flamengo continua buscando um extremo direito. Que é aquele atacante que apoia ali pelo lado direito. E tem, tá? Que é o Matheus Gonçalves. Eu acho que entre o Marinho e o Matheus Gonçalves, por exemplo, era melhor botar o garoto. Inclusive, o Matheus Gonçalves perdeu espaço. Algo que eu acho inexplicável. Como que você tira o espaço do Matheus Gonçalves, um jogador que estava evoluindo bastante, um garoto que dava conta do recado, e você continua investindo em Marinho, que é um jogador que não deu certo no Flamengo. Eu não estou dizendo que o jogador é ruim de bola, o desaprendeu a jogar. Mas no Flamengo não deu certo. E isso é normal. Isso não é um demérito do atleta. Não deu certo. Coloca o Matheus Gonçalves. Vene, você tem atualização sobre o Bruno Henrique? Será que ele vai ser relacionado aí para esse jogo contra o Maringá? Ele voltou a treinar hoje, Fernanda Maia. Dificilmente será relacionado para o jogo contra o Maringá. De repente, contra o Botafogo, no final de semana, ele volta. Ele está sofrendo uma tendinite no joelho. São dores no mesmo joelho que ele sofreu a cirurgia. Exatamente. O Departamento Médico Flamengo trata como natural essas dores. Até porque ele voltou antes do previsto. Não preocupa, segundo o Departamento Médico Flamengo. Mas a gente sabe que tem casos anteriores aí que fazem, sim, a gente ficar preocupado. Exemplo, o Rodrigo Caio. A gente não precisa esconder aqui. O Rodrigo Caio é um jogador que sofreu muito com um problema no joelho. Ele sofre até hoje. Então tem que ter cautela no retorno do Bruno Henrique. Já era algo planejado, né? Não tem jeito. É de forma gradual o retorno dele. Vamos falar do Flusão, Big Boys? Chegou a hora? Chegou a hora? Chegou a hora?